NTVC, a nossa melhor imagem é você. A chefe do Poder Executivo foi até o local e conversou com a população. Representantes da Secretaria de Obras e Saúde também acompanharam a prefeita durante a inspeção dos trabalhos. Nos próximos meses, o bairro vai ganhar sua própria unidade básica de saúde. O município também já fez sua inscrição no projeto Academia da Saúde junto ao governo federal. Se aprovado, o projeto também será instalado no bairro.